Olha Silvia, é claro que hoje é um dia muito importante, muito especial, até porque nem eu e nem você estaríamos aqui, muita gente, se não fosse os professores. A gente quer, claro, homenagear os professores, são indispensáveis, infelizmente tão pouco valorizados, mas indispensáveis na vida de cada um de nós. Por trás de todo ser humano tem sim um professor, seja ele de qualquer área. E hoje, nós, claro, do Cidade Alerta, queremos prestar essa homenagem aqui no Colégio Militar onde nós estamos. Eu estou aqui com o Major Tayro, que é parceiraço nosso também e subcomandante de ensino da Polícia Militar, que vai falar pra gente disso, que essa não é uma tarefa fácil, não é, Major? Até porque, quando se trata de Colégio Militar, que é um colégio tão respeitado e tão disputado por muita gente, pra que os filhos venham pra cá, a gente fala que nada muda. Até porque o professor aqui também é o mesmo professor das outras escolas, segue a mesma linha, com a mesma paixão e dedicação, não é isso? Boa noite, meu irmão. Bom, boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Bem, Fred, realmente é isso aí que você disse. A gente tem que prestigiar bastante os professores. É uma data muito especial. São grandes guerreiros que estão na labuta, fazendo com que esses jovens do nosso Estado tenham a possibilidade de realizar o sonho deles e ter sucesso em suas vidas. Agora a gente vê, Major, que a paixão dos pais, quando eu tô falando de trazer aqui pro Colégio Militar, né? Que eu mesmo já tô tentando há um tempo pra trazer o meu, uma hora vai dar certo. Inclusive, vou cavar uma vaga pro filho da Silvia também pra trazer ele pra cá, né? Pro meu e o dele começar a ficar maguinho, sequinho. Agora, hoje, Major, como que o professor, o senhor que é dessa área, como é que ele lida hoje com tanta coisa nova, com os alunos diferentes, com a tecnologia? Como que é o trabalho desse professor hoje? Pois é. Principalmente em virtude da pandemia, os professores tiveram que se reinventarem, né? É um desafio novo, ministrar essa aula virtual não foi uma tarefa fácil, mas a gente acompanhou tanto os professores dos colégios militares quanto os demais professores que enfrentaram de frente essa dificuldade e estão conseguindo superar essa dificuldade. E a gente destaca o trabalho importante dos professores em dizer que nós, do Estado de Goiás, nós fomos primeiro colocados no Brasil do IDEB. Isso é muito bom. Silvia, eu quero aqui, né, em nome de todos da equipe do Cidade Alerta aí, desejar a você, professor que nos assiste, a todos os professores do Colégio Militar, dos colégios particulares, de creches, da escola do meu filho, da escola do filho da Silvia, ou seja, todos os professores, os nossos agradecimentos com todo carinho, o nosso respeito.